2022 é, sem dúvidas, um ano do Souls-like, pois em apenas 5 meses tivemos grandes títulos como o tão aguardado Elden Ring, o polêmico Stranger of Paradise, o Nacional Dolmen e agora estamos aqui fazendo análise de Salt and Sacrifice. Sendo uma mescla perfeita de Souls-like com Metroidvania, o jogo é a continuação do elogiado Salt and Sanctuary que carrega consigo a responsabilidade de manter o legado de seu antecessor. Será que o game tem sal suficiente para bater de frente com os outros títulos citados? Confira aqui nessa análise para descobrir. Fala, galera! Tranquilo? Aqui é o Coimbra para mais um vídeo do Última Ficha. A gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês já darem um like, se inscreverem ou virarem membros do canal se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferir a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo da Ubisoft também, use nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. A narrativa se dá início quando um inquisidor está a caminho para sua missão de exterminar e devorar os tenebrosos magos. Porém, um acidente ocorre em meio da jornada e ele enfrenta uma criatura bestial que o derrota facilmente. Felizmente, ele foi socorrido de alguma forma e acorda num lugar misterioso repleto de pessoas peculiares. Seguindo seu destino como inquisidor, ele retorna à jornada em busca de combater seres sombrios enquanto extermina os magos. Sua narrativa é contada aos moldes do que vemos em jogos como Dark Souls e Bloodborne, tendo uma camada superficial que é contada de maneira mais direta, enquanto a real profundidade está presente em diálogos com NPCs e descrições. Algo impressionante de Southern Sacrifice é como ele consegue trazer toda a experiência de um Souls-like, mesmo ela sendo mesclada com plataforma. Com um ataque fraco, forte, rolagem para esquiva, bloqueio, uso de magias e itens. A jogabilidade tão consagrada está completamente presente. Porém, temos adições como bom e velho salto para chegar em áreas mais distantes do cenário e acessórios que auxiliam na sua exploração. Além dessas características citadas, também há alguns aspectos de Metroidvania, pois quando você vence um dos chefes é liberado o uso de algum acessório que auxilia o jogador em áreas que antes eram inacansáveis, como um gans que permite utilizar árvores para balancear entre plataformas. Além disso, a dificuldade existente no material de inspiração está totalmente presente no game. Ter que saber quando atacar, aprender seus movimentos do inimigo e ser cauteloso contra armadilhas é algo fundamental para sua sobrevivência. E falando em armadilhas, por se tratar de cenários sidescrolling, o jogador terá grandes dificuldades de escapar delas depois de acionadas, fazendo com que sua vida tenha um perigo a mais além dos inúmeros dos inimigos que vão estar em seu caminho. Agora, o cenário é consideravelmente curto, não trazendo tanta dificuldade até o momento de confrontar os chefes, pois é possível você ignorar seus inimigos e ser cauteloso nos saltos para não cair de nenhuma altura crítica. O real desafio surge quando você está frente a frente com algum chefe, pois além do dano absurdo que eles fazem e seus ataques atingirem uma área consideravelmente grande, você causará pouco dano. Uma reclamação que eu não posso deixar de fazer ao jogo é justamente a resistência dos chefes diante dos danos que levam ao jogador. A batalha está longe de ser equivalente, principalmente que alguns causam estragos absurdos por um único golpe. Deste modo, a batalha é demasiadamente prolongada e te coloca o tempo todo em xeque, onde qualquer vacilo é muito maior do que simplesmente fatal. Falando nos chefes, há dois tipos que são bem distintos. O primeiro tipo são os próprios das fases que não são opcionais. Aqui a dificuldade é maior e a batalha acontece numa área bastante reduzida. Você passará maus bocados até conseguir aprender os padrões dele e obliterá-los. O outro tipo são os magos, que são opcionais e a batalha é mais criativa, onde se estende por todo o mapa daquele cenário, fazendo que você precise persegui-lo e enfraquecê-lo aos poucos até chegar no momento em que a batalha real acontece, mas até lá o inimigo estará com metade da barra de vida. Algo contraditório é que os chefes opcionais possuem uma defesa bastante inferior e os golpes do jogador fazem maiores efeitos contra eles. Infelizmente, essa dificuldade desbalanceada do dano pode frustrar alguns jogadores, principalmente porque toda vez que você sair do cenário terá que começar tudo de novo, já que os checkpoints só servem para sua morte, mas não para retornar daquele ponto exato depois de volta à base ou fechar o jogo. Para concluir, o jogo também possui um modo multiplayer que permite que você invoque outros jogadores para auxiliá-lo durante o combate contra chefes e percorrer as fases. Se você desejar com um amigo específico, poderá criar um lobby com senha para que ele seja convocado diretamente. Southern Sanctuary já foi capaz de impressionar com gráficos 2D repletos de detalhes e fluidez, mas Southern Sacrifice leva a franquia para outro nível a trazer ainda mais detalhes para os cenários, armaduras e personagens. Além de ter uma direção de arte bastante sólida, não vemos nenhum tipo de relaxamento em seus modelos 2D. Tudo é muito bem trabalhado desde os NPCs até o check. Se algo que eu poderia criticar é o sistema de criação de personagens onde o corpo base é totalmente igual independente da raça que escolha, mudando apenas os pelos faciais e cor. A trilha sonora está impecável, pois traz toda a imersão do consagrado estilo soulslike, com soundtracks épicas e envolventes que expressam bem cada momento do game. De forma geral, aqui temos um ótimo jogo em questão de desafio. Então para concluirmos essa análise de Southern Sacrifice já deixo claro que se você é um jogador casual, passe longe dele. Não há espaço para casualidade, ainda mais na batalha contra os chefes que vai realmente fazer com que o jogador dê o sangue para superar esses desafios. Fora isso, temos um jogo bonito e muito bem feito que consegue brilhantemente mesclar soulslike com o Metroidvania. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance ao Última Ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera!